Música Dizem que a educação pode mudar o mundo. Aqui no Jardim Secreto, dentro da Escola Estadual Manuel Ribas, na Vila Torres, alunos e professores têm certeza disso. Criado há oito anos, o lugar tem horta, estações de compostagem, galinheiro e uma casa azul que funciona como biblioteca. As aulas de literatura do professor Davi acontecem assim, em meio ao verde. Aqui no Jardim é real, é diário. A literatura, quando eu estudei, ela estava muito distante do aluno. Ela estava muito mais próxima da estante do que da criança. Eu quis enverter essa ordem. Eu quero a literatura muito mais com a criança e mais distante das estantes. E é tirar da sala de aula para aprender? Exato, exato. Para aprender, para sentir sabor, para sentir cheiros, para sentir aroma. Literatura é vida. Saber é vida. Por que não aprender dessa forma? E é nesse espaço aqui que tudo acontece? Exato. Esse é o espaço por excelência da literatura. Como eu gosto dela, viva, eficaz. Mas nós também fazemos aulas em sala de aula no modelo tradicional. Depois que a casa deixou de ter moradores, este espaço passou a ser um depósito de itens que não seriam mais utilizados. Em um dia normal de trabalho, o professor Davi olhou para cá e percebeu que aqui poderia ser um local mágico. E foi na literatura que o Davi encontrou o nome para o jardim. O jardim secreto nasce no coração de uma criança que gostaria de ter livros. E aí quando encontra o livro por nome do jardim secreto, vem a ideia de por que não tem meu jardim secreto. Aí a partir da leitura do livro, nasce a ideia do nome do projeto, o jardim secreto. E aqui os sonhos acontecem? Ah, aqui os sonhos acontecem de verdade. Os meus e dos meus alunos principalmente. O que você gosta da aula do professor Davi? Eu gosto de quando ele traz a gente no jardim para ler. Porque daí uma hora é cair flores, a gente vê as galinhas cantar, é muito bonito. O jardim secreto instiga as crianças a sonharem com uma vida melhor. A Mirella tem só 10 anos e sabe que é por meio dos livros que ela pode construir o futuro. Você quer fazer o que quando crescer? Eu quero me formar em direito e ser advogada. E para ser advogada tem que ler? Bastante. A Kimberly Riane é Miss Curitiba, nascida e criada aqui na Vila Torres. E uma curiosidade, ela morou nessa casa, estudou nessa escola. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas memórias, Kimberly. Que memórias te traz olhar essa casa hoje como um projeto social para outras crianças? Bom, hoje eu tenho 27 anos e as primeiras lembranças que eu tenho de vida foram aqui dentro desse espaço. Eu lembro que a minha mãe ia trabalhar e eu ficava aqui, tinha um portãozinho, e eu ficava ali chorando, esperando por ela. E olhar esse espaço agora, ressignificado dessa maneira, é extremamente importante. A comunidade precisava de um local como esse, as crianças precisam de um lugar como esse para elas poderem ressignificar o espaço onde elas estão colocadas, para que elas tenham acesso à sustentabilidade, que é um assunto extremamente importante. É importante porque elas fazem parte, elas entendem que fazem parte do todo, estando aqui dentro desse espaço. Eu acho incrível e cada vez mais a gente quer que Jardim Secreto seja público. E a sua mãe mora hoje aqui na escola, mas em outra casa? Isso, ela mora numa casa mais próxima do portão, mas essa casa foi a casa da minha avó por muito tempo, por muitos anos. E depois da minha avó eu também morei aqui nessa casa. As pessoas têm uma imagem da Vila Torres de violência, de tráfico, que infelizmente ainda é verdade, ainda acontece aqui. Mas estar aqui dentro hoje do Jardim Secreto com as crianças, os professores da escola, abrindo esse espaço para que essas crianças tenham uma oportunidade de vida diferente, um conhecimento diferente e para trazer as pessoas da comunidade também para o espaço escolar. Isso é muito legal e muito rico. O projeto foi além da comunidade. Hoje ele recebe alunos do professor Eloy, que estudam soluções sustentáveis na UTF-PR. A universidade tem uma preocupação muito grande em trazer os alunos para a realidade dos problemas da cidade. Posteriormente, essas sugestões foram transformadas em projetos. Projetos que foram desenvolvidos num curso de especialização em construções sustentáveis, através de propostas arquitetônicas e de urbanismo. Interferência nas áreas de moradias, na área de lazer, na questão do Rio Belém. E, principalmente, trazer uma melhoria para esse espaço aqui. O ambiente deve passar por uma reforma em breve e ampliar o acesso para a comunidade. Esta casa é uma casa de mais ou menos da década de 60. Ela foi planejada para ser uma habitação unifamiliar. É uma casa de uma estrutura extremamente sólida, muito bem construída, mas ela não foi feita para ser uma sala de aula como está sendo usada hoje. A nossa ideia é que esta casa se transforme em uma sala de aula aberta. Portanto, ela tem que ter aberturas que permitam a entrada segura de várias crianças. É uma casa que deve se projetar até o jardim, através de um pergolado. A gente deu um ar de uma casinha inglesa no meio de uma floresta, onde as crianças, no livro, vêm se esconder, vêm se esconder dos seus problemas, das suas tristezas, e acabam brincando e encontrando uma outra realidade. E é exatamente o que acontece aqui.